Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos trazendo mais aquele vídeo pra você E dessa vez aí com mais um vídeo relacionado a Lil Pump e seus fãs, cara E dessa vez eu trago algo aí que tem viralizado de uma forma bem polêmica na internet Que é um tratamento de Lil Pump com um fã aí em um local Antes de começar com o vídeo aqui, tu já sabe o que você vai fazer, cara Já se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas também não deixa de me seguir nas redes sociais, cara É muito importante que tu me siga lá, porque lá a gente consegue trocar uma ideia e tá sempre mais próximo do outro Mas vamos começar com o vídeo aí Se você acompanha esse canal, sabe que eu trago várias e várias notícias relacionadas a Lil Pump, tá ligado? Sejam elas boas ou talvez outras nem tanto, um pouco tanto quanto doidas, tá ligado? Umas notícias bem diferenciadas, porque de fato o moleque gosta de viralizar bastante na internet e não é só com música Mas dessa vez a gente veio se deparar com o Lil Pump, basicamente em uma espécie de aeroporto, tá ligado? E como você sabe, Lil Pump é extremamente reconhecido, então aonde que o cara vai tem alguém que reconhece ele Mas alguns fãs não abordam da forma assim e talvez tenha até medo de abordar Lil Pump pra poder tirar uma foto ou algo do tipo Mas dessa vez a gente veio se deparar com um fã aí, tirando uma foto de Lil Pump um pouco que afastado dele E ele mexendo no telefone, tá ligado? E aparentemente uma pessoa ali que acompanha ele nas suas viagens Resolveu gravar aí simplesmente a reação de Lil Pump ao ver que um fã tava tirando uma foto dele E eu vou deixar pra tu ver o vídeo, simplesmente pra tu ver o que aconteceu E logo após a gente comenta mais sobre isso Como tu pôde ver aí, a recepção de Lil Pump não foi nada um tanto quanto agradável com essa foto à distância, tá ligado? Muita gente teve várias e várias opiniões sobre isso O vídeo viralizou muito na internet, até mesmo de uma forma engraçada, tipo um meme Mas também teve muita gente que julgou o Lil Pump aí Sobre ele não ter um carinho simplesmente com aqueles que meio que fazem com que ele alcance o que ele tem hoje Mas é aqui que entra a sua parte, tá ligado? Qual é a sua opinião em relação ao assunto, tá ligado? Se tu acha que isso é só uma espécie de brincadeira de Lil Pump e tudo mais Eu quero que tu comente aqui embaixo E se tu não gostou da atitude também, já comenta aqui Temos diversas e diversas opiniões relacionadas ao mesmo assunto postadas na internet aí E eu quero ver a sua, tá ligado? Então tu já comenta aqui embaixo E mano, vamos trocar uma ideia saudável no bagulho aí Porque eu sei que vai ter muita vertente diferenciada Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, tu já sabe o que tu vai fazer, pô Já se inscreve aqui no canal Ativa o zininho aí pra receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo Mas também não deixe me acompanhar nas redes sociais, cara É muito importante que tu me acompanhe lá Pra gente trocar uma ideia e tá sempre mais próximo do outro Então, até o próximo vídeo Tamo junto!